É bonito, velho. O ônibus conseguiu na frente da guarda civil, velho. Aê, caralho! Ponteiro, eurográfico! Rapaziada, pode conferir que essa vai ser uma saída do sonho. Mas antes, vocês já viram como é que vai ser? A gente vai mostrar alguns roncos que a galera acelerou lá dentro. Mano, ronco de RS6, Porsche, Corvette, 70Z mesmo, soltando fogo. O bagulho tá da hora. Aí depois a gente vai voltar pra saída. Então assiste até o final, porque esse vídeo tá maravilhoso. O bagulho tá da hora. O bagulho tá da hora. O bagulho tá da hora. Oi, segue a gente lá no Instagram e compra também a nossa rima. E aí, Subaru ou GTI? GTI, velho. Subaru, para. O bagulho tá da hora. O bagulho tá da hora. O bagulho tá da hora. Carro passa em lugar que pode, é muito bom. Não tem nada demais que ele tá acontecendo aqui. Se quiser correr mesmo, vai pra pista. Na Avenida Europa a gente grava carro desfilando. É o nosso objetivo. Você tá ligado, né? Você viu, né? Poucos tocam o Mustang, velho. Você viu a... Ah não, velho, velho. Ah não, velho. Até aqui, cara. E aí, esse trio é da hora. Porsche, Jetta ou ABM lá? A1M. E aí, você flutuou? Ah, ass... Beleza, entrou uma Hilux e um Fox na frente, só. E aí, você flutuou? Paralho, tá vendo? Paralho, já tá vendo? Paralho, já tá vendo? Aê, caralho! Monteiro, aerografico! Ó, quem quiser um Honda desse, a gente tá sorteando. É só ir no link, tá comentado, tá pensado no comentário lá Quanto mais número você compra, mais barato você paga em cada número E já tá saindo a Riffa, hein? Nossa! Ué, é muito carro atrás do outro, velho Olha lá É nada Ali meu sonho, ali atrás do branco, ó A tia é linda, hein? Ih, olha o japa ali atrás, não é? Esse japa é louco, velho Esse japa é louco, velho Esse japa é louco E aí, qual dos dois você prefera? A áudio ou... A áudio Muito mais bonito isso aí Tá, a estética é foda É o 320, isso aí Opa! O cara da HR-V E aí, foda-me E aí, foda-me Aí, caralho É rondeiro, caralho Esse é rondeiro, porra E aí, foda-me E aí, foda-me Você viu o bagulho, até balançou a frente, velho Você viu o bagulho, até balançou a frente, velho E aí, foda-me E aí, foda-me Mais uma criação, caralho O que é isso? 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 Eu prefiro o amarelo. Olha essa roda, mano. Esteticamente, pra mim, é 700 e alguma coisa na Série 7, mano. Vai ser doca. Carro de voo, mas é bonito. A minha é de 5. Opa! Muito famoso, esquece, ó, pra vocês. Rapaziada, desculpa se a câmera estiver balançando muito, é porque tem muito carro saindo em sequência, ó lá. Aí fica até difícil a gente tentar comentar, caralho. Meu Deus, velho. Passat. Que ronco, pai, que ronco. Me dê água. Tem poste aí? Caralho. 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 Ele deu uma respirada aqui. É 3x3, né? É, é 3x5. Oxi! Márcio, é a primeira panameira com ronco que eu vejo, velho. Não é a primeira que eu vejo, você já editou umas, a do Yuri. Só que esse ônibus tá maravilhoso, velho. Carro bonito, cara tem bom gosto. Oxi, olha o Smart. Agora é carro de verdade. Ó, banco esportivo, cinto vermelho. Nossa, olha essa Audi vermelha. Eu acho que é. Aí tem bom gosto também. Rapaziada, muita gente fala que não é bom gosto, é dinheiro. Não é. Dinheiro qualquer um que se esforce mais, trabalhe mais do que os outros, seja mais inteligente, e etc, você consegue ganhar uma grana a mais. Só que tem muito cara com grana que monta projeto ruim. Projeto zoado. Esse mal que tava tem, a galera aqui montando projeto, é legal. Aqui tem parque. Menos é mais, né? É, se Deus quiser me dar uma. Não vai RS, não. Puxa, hein? Nada. Envelopada. Ó, Subaru? É a família no Subaru, você viu? Não. Não, 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 não. O que é isso? Eu também, eu também. 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 Eu também, eu também.